Com câmeras espalhadas por toda a parte e nas mãos de todo mundo, cada vez mais surgem por aí filmagens inacreditáveis e até misteriosas, capazes de deixar qualquer um com aquele carrapatão atrás da orelha. E hoje eu convido você para tentar desvendar junto comigo algumas das gravações mais esquisitas que estão sendo compartilhadas por aí. Dito isso, bora pro vídeo, meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Existe muita coisa nessa vida que só contando ninguém acredita. E dentre essas coisas, ainda existem aquelas que pode contar, pode filmar, pode trazer testemunha que até assim é difícil de alguém engolir. E um desses casos é sem dúvida o dessa filmagem. O malandro do carro vem todo veloz e furioso, como se não houvesse amanhã. E no caso dele, quase que não houve mesmo. Porque ao sair da pista, o bicho foi milagrosamente quicando no caminhão, no ônibus, nas muretas e em tudo que estava pela frente até chegar do outro lado em total segurança. Como se todos os seus movimentos fossem friamente calculados. Histórias sobre monstros habitando o porão ou o sótão de alguma casa são muito conhecidas pelas crianças da América do Norte que sempre acham que tem um deles nesses lugares. E no caso dessa casa aqui nos Estados Unidos, talvez elas tenham razão. Durante a gravação, a pessoa que faz a filmagem tenta mostrar da melhor maneira possível essas mãozinhas medonhas saindo por aquela fresta. E, segundo a história da postagem, daria direto para o sótão da casa, onde barulhos e rangidos têm sido ouvidos durante as noites com bastante frequência. Infelizmente, pelo que parece, ninguém teve coragem de ir lá em cima filmar frente a frente o dono dessas mãozinhas e finalmente decifrar o mistério. Mas, apesar disso, os moradores da casa acreditam que se trate de um guaxinim tamanho família morando no sótão da casa. O que é até bem comum naquela região. Eles acreditam que seja um guaxinim, mas não vão lá perto ver não, né? Eles devem dizer isso para todo mundo tentando convencer alguém a subir. Tipo, vai lá, pode ir tranquilo, é só um guaxinim, confia. Mas, pelo visto, ninguém caiu nessa não. Mas e você? Também acha que é um desses animais ou tem alguma outra opinião? Me conta aqui nos comentários. Enquanto assistia televisão com seu irmãozinho, esse amigo ali nem percebeu que a criança estava brincando com um boneco de uma forma ligeiramente diferente, digamos assim. Dá uma olhada só. O boneco saculeja para um lado, saculeja para o outro, sem aparentemente ser tocado por nada e nem ninguém. Enquanto isso, o garotinho cai na gargalhada felizão rindo do bonequinho. E o irmão mais velho mesmo deve estar assistindo alguma coisa muito interessante na TV, porque o cara demora uma eternidade para perceber que tem alguma coisa muito esquisita rolando por ali. Mas quando percebe, também solta a franga legal. E quem pode culpá-lo, né? Infelizmente, não existem muitas informações sobre essa gravação, então a galera parte para as próprias teorias, que vão desde uma linha controlando o boneco até aquelas que dizem que o boneco está e é possuído, tipo o Manabelle da vida. A existência ou não de vida após a morte é, sem dúvida, um dos maiores enigmas da humanidade. E uma filmagem feita pela câmera de segurança de uma casa promete, por fim, a essa discussão. Segundo a história e o vídeo, esse cidadão estava ali no quintal jardinando umas plantas quando do nada, mas do nada mesmo, acabou caindo durinho no chão. Só que, por algum motivo, a câmera teria sido capaz de captar também a alma do cara, toda confusa com o que tinha acabado de acontecer. Mas apesar da filmagem não ter muitas informações, eu não acredito nela, não é nem por isso, não. Mas porque, em momento algum, a alma tentou deitar ali na mesma posição do corpo, tipo, tentando voltar. Na boa, isso é muito uma coisa que eu faria, hein? Eu acho que todo mundo tentaria algo assim, né? Você, qual atitude teria numa situação dessas? Conta aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia, beleza? Seja no carnaval ou nas festas de Halloween, muita gente adora se fantasiar. E depois que inventaram os cosplays, então, que a coisa ficou ainda mais comum, com as fantasias ficando cada vez mais realistas. Mas no caso dessa aqui, o negócio ficou tão realista que tem até quem diga que é real. Durante toda a filmagem, nós vemos um garoto fantasiado de ET parando um metrô, com todo mundo querendo ver, tirar foto ou até sair correndo, porque teve um pessoal que ficou foi apavorado com o realismo da fantasia. E chegaram a comentar que não era fantasia nada, era um ET de verdade perdidaço no metrô. Enquanto tomava um café, a pessoa que fez essa filmagem reparou que o amigo ali da outra mesa estava fazendo várias manobras com um guardanapo. E, para sua surpresa, logo após começar a gravar, o homem fez a coisa mais impressionante. Durante um curto período de tempo, o cara consegue manter o papel levitando sobre a mesa, e até o faz girar com um comando com as mãos, pouco antes de voltar a brincar com o guardanapo. Protagonizando uma cena misteriosa e bem interessante, que enquanto alguns chamam apenas de truque, outros já chamam de falha na Matrix. Me diz, pra você, qual explicação teria essa filmagem? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E por falar em mistérios, uma outra filmagem bem mais medonha que a do guardanapo, que anda dando um nó na cabeça da galera, é a desse garoto e sua sombra. Dá uma olhada só. A princípio, tudo se trata apenas de uma criança brincando de fazer sombras com uma lanterna. Só que quando ele sai da frente da porta, a sombra continua ali, na maior, como se o garoto nem tivesse se movido. E só desaparece mesmo quando a criança volta pra frente da porta. Reparando bem, vemos que a situação só acontece com a sombra do garoto, já que o cachorro também está por ali se movendo e a sombra dele segue normalmente. E nos comentários, algumas pessoas tentaram explicar, dizendo que alguém poderia ter colocado um boneco na frente da lanterna assim que o garoto saiu andando. Mas por favor, me corrijam se eu estiver errado. Se fosse esse o caso, a sombra do boneco não teria que ficar gigantesca na porta por causa da proximidade com a lanterna, acho que ficaria, não ficaria não? Uma das filmagens mais impressionantes que me enviaram essa semana foi a desse cidadão em um estacionamento provando que alguém lá em cima gosta muito dele, mas muito mesmo. Enquanto o estacionamento sai desabando quase que por completo, o amigo ali fica perdidaço sem saber pra onde ir. Mas nem é preciso ir longe, não, porque o lugar onde ele ficou parado foi exatamente um dos poucos locais que não foram para o ralo nessa situação super tensa, onde felizmente o cara saiu ileso. Nesses anos de universo inexplicável aqui no YouTube, nós já vimos juntos muita coisa que até Deus duvida, não é verdade? Agora, cachorro que fala, pelo menos pra mim, é novidade. De coração, eu não consigo decidir se acho que a filmagem é real ou se é apenas uma montagem. Uma hora eu escuto e acho que é uma pessoa que fala meio que dublando o cachorro, mas logo depois eu já escuto de novo e acho que esse barulhinho que ele faz é muito típico de cachorro filhote. Bom, como eu disse, não consigo opinar sobre esse vídeo. Então eu te pergunto, esse vídeo é real ou o doguinho está fazendo um playback? Me conta aqui nos comentários o que você achou, combinado? E já que o assunto são cachorros, uma outra intrigante filmagem envolvendo um canídeo é essa. Dá uma olhada só que coisa mais medonha. Quando a pessoa chega com a câmera, ainda por trás do sofá, vemos que o boneco do Woody do Toy Story parece estar se movendo, como se estivesse fazendo carinho no doguinho. Só que, assim que a pessoa chega mais perto, o boneco vai direto para o chão como se nada estivesse acontecendo. Meio que a mesma coisa que acontece nos filmes, né? Quando uma pessoa chega, os brinquedos fingem que são só brinquedos. Eu não tenho a menor ideia de como essa filmagem foi feita, mas que esse cachorro aí tenha a maior cara de culpado, ah, isso ele tem. Se procurar direitinho, acha algum mijão dele aí no lugar da casa. Certeza. Filmagens com pessoas desaparecendo do nada costumam chamar bastante atenção. Mas, geralmente, como as imagens só têm um único ângulo, a maioria das pessoas imagina que seja tudo uma questão de perspectiva ou até um glitch das câmeras. Só que, nesse caso aqui, existem duas filmagens feitas por duas câmeras diferentes. No vídeo, feito por uma das câmeras de segurança, vemos esse cidadão caminhando tranquilamente pela calçada até desaparecer completamente, rendendo uma situação muito esquisita, que também foi gravada por uma outra câmera de segurança de uma outra casa na mesma rua. Agora, vendo de frente, a situação parece exatamente a mesma, com a pessoa sumindo enquanto caminhava pela calçada. E apesar de muitas teorias e especulações, ninguém ainda soube explicar com 100% de certeza o que é que aconteceu ali, deixando mais esse mistério solto por aí. Não tem forma melhor de começar uma lista dessas se não com uma daquelas filmagens de arrepiar feita em algum cemitério sinistro. E essa aqui, mostrando uma espécie de criatura chifrudaça, é de gelar a espinha. essa filmagem foi enviada para o canal pela Sibeli, e segundo a história, teria sido capturada pela câmera de um cemitério que registrou o momento em que esse sete peles aparece medonhamente sentado em uma das tumbas, protagonizando uma cena que ninguém quer ver pessoalmente, mas também que muitos comentários acreditam ser falsa, uma computação gráfica ou até alguém fantasiado. Mas também há quem não duvide e diga que quando o assunto são cemitérios, é melhor nem pensar se isso pode ou não ser real. E continuando pelos cemitérios, uma outra filmagem muito esquisita que vem gelando a espinha da galera é essa, feita por um cara que, sabe Deus lá por que, resolveu cortar caminho por dentro de um cemitério enquanto voltava para casa no meio da noite. Durante a situação, o homem mal consegue acreditar que a estátua está se movendo e chega a questionar se não estaria fazendo parte de alguma pegadinha. A filmagem é bem curta e não informa onde seria esse lugar ou o que teria acontecido depois, o que de certa forma só ajuda o vídeo a ficar ainda mais enigmático. E aí? Alguma ideia do que é que estava rolando por ali? Só uma ilusão de ótica, uma brincadeira ou algo mais sombrio? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. Os céus sempre foram cheios de mistérios, tanto que qualquer coisa meio diferentona que apareça já chama a atenção de todo mundo. E a bola da vez é essa intrigante gravação feita nas Filipinas. O vídeo mostra esse bigolim saindo de uma das nuvens e saculejando pra tudo pra tudo quanto é lado. E o negócio chamou tanta atenção que o autor da gravação publicou nas suas redes sociais perguntando se alguém fazia alguma ideia do que era essa coisa. Que enquanto alguns comentários afirmam ser um fenômeno de refração da luz e outros uma baita de uma farsa feita com computação gráfica, algumas pessoas já chegam com o pé na porta dizendo ser alguma coisa extraterrestre. Muitos jovens adoram brincar com o sobrenatural e enquanto alguns curtem jogos que buscam a comunicação com espíritos, esses aqui preferem ficar até tarde em um colégio assombrado contando histórias de terror. A princípio não vemos nada demais e parece que houve um apagão e por causa disso a rapaziada deu uma surtada e saiu correndo. Mas olhando mais atentamente percebemos que isso aqui também aconteceu. Assim que a luz volta a acender essa cadeira parece se mover sozinha e foi isso que apavorou a galerinha que saiu vazada da sala na mesma hora. Segundo a história essa escola fica no México e teria uma triste história de que no passado alguns alunos teriam perdido suas vidas dentro dos seus portões o que levou o lugar a ter a fama de ser assombrado. O que caso essa filmagem seja real e não uma brincadeira dos estudantes talvez faça algum sentido afinal. Explorar a natureza é uma prática muito comum entre alguns influenciadores e um cara chamado José que filma suas aventuras de Kroos acabou vivendo uma situação medonha que se não fosse filmada ninguém acreditaria. Durante uma trilha noturna que fazia com alguns amigos a câmera do José registrou esse momento em que alguma coisa bem esquisita aparece rapidamente no canto direito da trilha e segundo a história lá na hora eles não viram nada e só foram perceber essa estranha figura assistindo ao vídeo em casa antes de fazer a postagem e estranho mesmo fica a tal coisa quando aproximamos a imagem. Assim que fez a postagem contando essa história muitos dos fãs do rapaz disseram que essa coisa só pode ser uma manifestação de alguma entidade que habita daquelas bandas e que ele não deveria voltar lá mas também teve muita gente desconfiando da história e dizendo que ele mesmo deve ter inserido essa imagem digitalmente no vídeo coisa que por sinal o cara nega ajudando a deixar a filmagem ainda mais sombria e misteriosa A noite sempre foi famosa por ser repleta de mistérios que desde os primórdios vem causando medo na humanidade e essa filmagem chega para ser mais uma dessas histórias assustadoras Segundo a história da gravação ela foi feita por um homem que voltava para casa no início da noite quando ao passar por uma estrada de chão se deparou com essa coisa sinistra flutuando bem na frente dele como toda boa filmagem misteriosa muita gente vem tentando decifrar o que pode ser essa coisa gravada no México e enquanto alguns acreditam que seja algo sobrenatural ou até de outro mundo os mais céticos apostam em um drone fantasiado com uma longa capa mas e você o que acha que pode ser? Quando o assunto é o nosso amado pé de nós todos a gente sabe que o bichão se amarra na América do Norte porque é de lá que saem 99% das supostas filmagens que mostrariam essa criatura e uma muito boa que anda circulando por aí é essa dá uma olhada só Segundo a história essa filmagem foi feita num lago em Ontário no Canadá por um homem que dava um rolezinho de barco e ainda de acordo com o cara que publicou o vídeo lá na hora o homem nem percebeu que tinha algo estranho na margem do lago ele até teria chegado a ver um vulto e virado a câmera mas como foi tudo muito rápido na cabeça dele seria só um urso e somente depois assistindo ao vídeo em casa que foi perceber que aquele urso tava meio esquisito e resolveu passar a filmagem pra frente acreditando ter filmado o mito a lenda o famoso pé grande na internet a maioria esmagadora das pessoas acredita que o vídeo seja real e não algo feito com computação gráfica porém entretanto contudo os mais céticos julgam que o que vemos é apenas alguém fantasiado fazendo uma graça pra câmera mas enquanto houver esperança sempre irão aparecer aqueles que dão o benefício da dúvida pra gravações como essa e aí o que você achou dessa filmagem e o que você acha sobre a lenda do famoso pé de nós todos me conta a sua opinião aqui nos comentários beleza pois sete maris sempre foram o ar de uma infinidade de lendas sobre criaturas e monstros marinhos e é impossível não lembrar de algumas dessas lendas vendo um vídeo como esse feito na Flórida de acordo com a história esse vídeo foi feito por um homem que atravessava de barco quando parou pra filmar essa criatura que segundo o próprio cara não se parece muito com nada que ele esteja acostumado a ver por ali olha lá apesar do bicho aparecer muito rápido algumas pessoas acham que pode ser um crocodilo enquanto outras já disseram que se fosse esse o caso o homem deveria reconhecer já que está tão acostumado com o local e no final das contas ninguém sabe ao certo o que era essa coisa ficando no ar mais esse mistério nos comentários aqui do canal muita gente costuma pedir por vídeos sobre lobisomens e quando se trata dessa lenda eu tenho que admitir que é bem difícil achar vídeos minimamente interessantes ou com alguma qualidade gráfica mas atendendo a pedidos eu fui atrás e encontrei esse vídeo aqui que está longe de ter qualquer qualidade mas que é bem esquisito não não tem problema nenhum com a sua internet por algum motivo que eu desconheço o vídeo é assim mesmo como se fosse uma captura em sequência de imagens dessa criatura aí que segundo a história seria um lobisomem que foi avistado nas florestas bolivianas e apesar de ninguém ter explicado por que o vídeo está desse jeito e por que a qualidade é tão baixa várias pessoas chegaram a ficar com medo desse bicho que sem dúvida é bem medonho o que será que pode ser essa coisa alguém fantasiado um bicho da floresta ou será que afinal existe alguma verdade por trás da lenda bom seja lá qual for a resposta infelizmente é bem difícil de saber com um vídeo desses né existem espécies de criaturas ao redor do mundo que são muito maiores do que imaginamos como por exemplo os morcegos que enquanto por aqui são pequenininhos lá nas filipinas podem chegar até um metro dependendo da espécie só que como se um metro de um morcego já não fosse o suficiente um cara divulgou essa filmagem afirmando ter encontrado um maior ainda a filmagem que parece ter sido feito pela primeira câmera a cor já inventada mostra o que parece ser um morcegão gigante fazendo um barulho esquisitaço pendurado na árvore e assim pra mim esse bicho aí pode facilmente ser um daqueles da espécie de um metro mesmo e ser um vídeo 100% legítimo agora o que eu não consigo entender é a qualidade sofrível da filmagem não é possível que não tinha uma câmera melhorzinha que essa e o pior é que a pessoa que compartilhou ainda teve a olho juntice de colocar esse emojizão ali no canto que atrapalha ainda mais a gente ver alguma coisa e aí fica difícil né mas bom de qualquer forma um animal impressionante que apesar de tocar o terror em muita gente essa espécie gigantona é inofensiva e se alimenta exclusivamente de frutas quando o assunto são anjos a maioria das pessoas vê como uma coisa mais abstrata do que propriamente um ser alado descendo dos céus mas não o pessoal que anda compartilhando essa filmagem que mostra literalmente isso apesar de ser meio evidente que esse anjo foi feito com computação gráfica essa filmagem explodiu na internet fazendo milhões de visualizações entre pessoas que julgaram como um vídeo falso e outras que levaram o vídeo super a sério e acreditaram que essa cena realmente teria acontecido e a discussão deu tanto pano pra manga que no final das contas o próprio autor do vídeo que possui um perfil chamado Enigma Files acabou confirmando que teria inserido a imagem desse anjo numa filmagem comum da estrada só pra exemplificar como seria a chegada de um anjo na terra o que eu nem preciso dizer que deixou a galera que havia acreditado longe da graça de tão pistola que ficaram com o cara né haha mas que ficou um vídeo bem legal esse ficou vai poderia ter caprichado um pouquinho mais na qualidade da imagem o brasileiro é famoso por ser dono de uma coisa chamada jeitinho que é aquela ideia brilhante que chega pra resolver qualquer parada e quando esse motorista viu que precisava fazer uma viagem só pra levar o maior galeirão olha só o jeitinho que ele deu mas não por favor o são proc värерiban o o dá o o o o o b o Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. o azul? Bom, de acordo com algumas pessoas, a resposta seria sim, e usariam vídeos como esse como uma suposta prova disso. É inegável que a filmagem é bem medonha, e eu nem consigo imaginar o pavor que seria dar de cara com um bicho desses no meio da floresta. Mas apesar disso, um vídeo como esse levanta muitas dúvidas, como, por exemplo, quem filmou, por que a pessoa estava ali, como isso aconteceu, onde, entre outras questões. E o fato dessa filmagem ter surgido na internet sem maiores informações, levou várias pessoas a acharem que ela não passe de apenas mais uma farsa, feita ou com computação gráfica ou apenas com uma pessoa fantasiada. Mas e você, o que achou desse vídeo?